E aí galera, vocês estão curiosos aí, mais uma novidade hoje aí que o senhor Ademir tá puxando aqui ó, deixa eu pegar ele aqui por causa da luz do sol lá, senhor Ademir, quantos metros ela abre essa carreta aí? Essa aí tá com 24 metros, ó. O senhor tava falando que tem uma outra que abre mais? É, a Flamovilha abre 50 metros. 50 metros. Você puxa as partes 60, então tá com 35. 35. As outras que eu puxava eram de 65 metros. Isso aí vai para onde, velho? Para Ayambi. Ayambi, vai fazer uma haste de uma ponte. É, mandando um 20 ET. E é muito trabalhoso trabalhar com ela nesse cumprimento aí, senhor? Sim, né? Já nas rotatórias aí, né? Tem o menino da escolta aqui também, a galera aqui vai rodar, vocês não botam, esse pessoal aí sofre igual nós na estrada. Talvez dorme socado, igual cobra aí dentro desse zumbi. Tem até uma maca ali, a gente improvisa. É? Uma ali, deixa eu ver lá como é que é. É, com certeza. Tá meio coído aí dentro aí, velho. Tá meio bagunçado. Tem uma câmara improvisada lá. É só montar, chega o banco pra frente, bota outra parte ali e a gente vai se... Mas fica na estrada, igual a nós, hein? Exatamente. E o senhor tá vindo de onde que esse material? Vindo de Ipatinga. Ipatinga, ah, minha gente, né? Já tava puxando as outras. O que é um pouco complicado é a impaciência às vezes das outras pessoas. Exatamente, a pessoa... O cara falta um pouco querer passar por baixo, né? Isso, que você tem que abrir nas curvas, né? Que você não cai no buraco, na canaleta, na esquerda, você pega na contramão, os caras te xingam. É que nem eu às vezes eu desço ali a Serra da Zarara, 30 metros, que você tem que tá vendo que tá comendo ali. Esse dia o cara foi me dar um X pela direita, rapaz, só que eu parei, ele bateu no para-choque. Mas bateu batidinha leve e os caras que estavam na fila atrás aí ficavam batendo palma. Aí, vai, bobão! A pressa, a agonia. Você abre e o cara quer passar. E ali não vira o 30 metros, você tem que ir cortando as duas pistas, né? Nas curvas, né? É igual a nós. Mas é interessante, irmão. Porque o seu articulado, né? Isso não tem, né? É, tem essa diferença, né? São 30 metros no articulado no meio, né? Aí... Ele balança muito ou...? Não, não balança não. Essa carga aí vai tranquilo. Geralmente balança, mas quando ela tem altura. Ela tem altura, né? A altura. Eu tava puxando uns 5 metros, tava dando 5,50 de altura, aí balança. Aí você vê lá. O vento balançar, né? E sistema de freio, tudo certinho, funciona, beleza? Não, funciona, não. Sabe quanto eu tô de peso aí? Hã? 12.700 quilos. É, não tá pesado. É que ela é oca, né? Não é maciça, né? É. E essa é a alça que vai... Tem o arco da ponte, né? Tem aqueles arcos. Igual aquelas pontes estalhadas, né? Aqueles arcos. Isso, exatamente. Aí, pelo jeito, ela vai ser tratada ainda, pintada. Pra dar, nós vamos soltar, né? Soltar e... E... Pra depois pintar tudo. Porque tem que estar sempre olhando as mangueiras ali, né? Essas mangueiras ali. Estourar. Cuidando ali. Eu vou dar uma olhadinha aqui por baixo. Pode, pode olhar. Olha só, gente. Que interessante como que é, ó. É um... Nossa carreta, chama-se carreta extensiva, né? Ela abre. Ela abre. Vocês podem ver que depois que ele descarrega, ela recolhe igual o slider, né? Ela recolhe aqui, ó. Correndo dentro desse trilho. Pode ver aqui, ó. Ela corre dentro desse trilho. E ela encolhe daí. Daí ela fica no tamanho normal. Tudo bem amarrado, ó. Ela tá com 35 metros. E... Só pode transportar esse material com escolta, né? Tem que ter essa placa de identificação atrás aqui, que é obrigatório por lei. Dizendo o comprimento dela. Parece um estorpedo, né? Olha só. É muito, muito grande. Tudo aprovado ali pelo cliente. Ela vai ser feita um acabamento ainda, né? Vai ser soldado. Vai ser uma haste de uma ponte. Muito. Caramba. É cumprido, viu? Dá um... Tem que ter paciência pra trabalhar com essas cargas, né? Isso aqui chama-se carga indivisível, viu? Pra quem não sabe, tem muita gente que faz daqueles cursos. De carga indivisível. Que é uma carga que ela não tem como ser fracionada e não tem como reduzi-la, né? Então ela trabalha desse jeito aí. Olha lá do patinho que ele tá vendo. Muito bacana. Interessante, né? É bem interessante, viu? Tem gente que é curioso, gosta de saber um pouco disso aí. Não é, sem dúvida. Quanto tempo o senhor trabalha com caminhão já, senhor? Ah, rapaz, eu... Nem lembro. Tem uns 40 anos lá em cima disso aí. Tá bom, eu tô com 28 ainda. Olha aqui. As outras que eu tava puxando. Olha isso. Só pra trás tem 15 metros. Fora da carreta. Olha lá, a carreta. Onde é que tá a gabinha lá? Quase o tamanho daquela haste lá. Essa aqui é a parra eólica, né? 55 metros, né? Exatamente. Mas puxada nessa carreta aí, né? Não, na Flamovine. Não, eu digo, mas nessa extensiva, né? Extensiva, mas é só que aí, no caso, ela abre mais do que essa aí. Aham. Você entendeu? Olha o tamanho. Olha o carvalho na ponta dela. Aí, essa balança um pouco. Essa balança. E o Bahia, a Pedra da Boca. Essa balança e tomba à toa, à toa, à toa. Você entendeu? À toa. No pé à toa pra botar ela assim. Então, cuidado que tem que ter com essas hastes. Às vezes o pessoal vê esse pessoal aí transportando. Qual que é o maior perigo delas? Não, o perigo é muito perigoso. Ela tem uma ponta de haste, alguma coisa. Se passar num baú, rasga de ponte. Caba a cabo. Enquanto você vai curvar, ela sai. O cara vem e quer passar do lado. Na verdade, o perigo vem dos outros. Não é isso você que faz escolta aí, né? Na verdade, o perigo é afobação. O pessoal não entende o trabalho. A pressa. É. Porque quando tá a polícia rodoviária, todo mundo segura. Agora a escolta parece que ninguém respeita, né? Não, a gente não tem respaldo. Não respeita nenhuma, né? E deveria respeitar. Exatamente. Porque, na verdade, quando você tá fazendo a escolta, é que tá sinalizando algo de perigo, né? Exatamente. E os caras faltam um pouco jogar o carro pra cima, né? Além do intermitente aqui, nós usamos a bandeirinha, né? Bandeirinha vermelha. Olha lá. Mas a mesma coisa aqui. Olha aí, ó. Ela desmontada. É a mesma coisa que nada. Tá vendo? E diga uma coisa. O pessoal xinga. Fala. Fica brabo na estrada. Ó, xinga, ameaça. A mãe da renda vai xingar que é juiz de futebol, rapaz. Né? Briga quando você precisa fazer uma manobra urgente. Às vezes um carro breca na sua frente. Às vezes você tem que tirar rapidamente. Né? Às vezes você tá atrás. Você já tá visualizando a situação. Você já tá dando sinal. Você dá certo pra você segurar o cara que quer passar. Não, é a minha vez. Já aconteceu algum acidente com vocês, assim, transportantes aí? Graças a Deus. Mas leva a cada susto, leva, né? Dos outros. Por isso tem que ter muita paciência, né? É, porque... Igual hoje nós revindo uma boa no Fernando Dias aí. Três acidentes. Dois carrinhos pequenos de perna pra cima e um caminhão. A Fernandia tá virada numa coisa que ninguém mais entende, homem que Deus. Correria, correria. Nossa, rapaz. Mas é todo dia, cara. Três, quatro acidentes naquela Fernandia ali. Tá correria. Isso, é a pressa. A pressa é que migra a perfeição. E é duplicada, né, cara. E ela tem uns trechos sinuosos ali. Os caras descem correndo por mais ali. Você vai ali quando terminar de Belo Horizonte pra ir pra Tinga. Meu pai. Vai dar aquilo ali. Um detalhe, um detalhe que eu queria salientar, aproveitando aí o ensejo. Diga aí. É... Mostra esse carro aqui. Filma ele direitinho. Hum. Na autoescola, no curso lá de direção, você... Na aula teórica, ele não ensina pra que que serve isso aqui. Hum. Pra que que serve o carro de escolta. O carro de escolta, ele sinaliza uma carga perigosa, uma carga excedente no comprimento, largura, altura, peso. Às vezes tá muito pesado, tá devagar. Às vezes a via não facilita ali o... o fluxo, né. Hum. Então, existe que a gente ande um pouco devagar devido ao peso, né. Ou precisa ser uma manobra mais específica. Sim, porque esse aí não é um caminhão pra andar 100 km por hora. Exatamente. Na autoescola ensina o quê? Batedor. O que que é batedor? Batedor é aqueles dois soldadinhos de moto que escolta o presidente. Pra baixo, pra cima, às vezes numa passeata, algum desfile, alguma coisa assim. A mesma função e autoridade que eles têm, vocês também têm. Eu digo... Não, eu digo... Não tem o mesmo respeito. Não tem. Mas a função é a mesma. Se chegar, tiver um acidente na pista, até chegar um viatura, chegar socorro, eles têm parado, apoio, sinalizar... O que eu quero dizer pra vocês é que a mesma função que um batedor policial rodoviário ou coisa tem, tem o carro de batedor também. É a mesma função. Só que não respeitam, né? Entre idas e vindas, eu trabalho com escolta tem 10 anos. Então, no decorrer dos anos, com a aplicação das pistas e tal, né? Intervenção aí das concessionárias, a escolta perdeu muito o respaldo, entendeu? Então, é só mais um carro no meio do fluxo, entendeu? E você tem que se cuidar também, porque senão já vão ser pro mato, né? Bota e meia. 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 Bota e meia, vai. Se eu não estiver esperto, dá para comer demais. Bota e meia. Acontece mais. Acontece mais isso aí. Vem pelo acostamento, vai por tudo que é tanto. Você quer passar do lado, quer passar do outro, implica com o batedor, xinga o batedor. É daí? Então, pessoal, fica a dica aí. Olha, quando vocês encontrarem, encontrarem assim um veículo, um veículo isso aí, ele tá justamente priorizando a segurança dos outros usuários. Ele tá cuidando de vocês. Ele não tá querendo atrapalhar. Ele tá sinalizando e cuidando Pra que não aconteça um acidente Quando a fila cresce muito Primeiro espaço que dá A gente posta, anda, passa, libera Pra dar uma liberada Aí não pode acumular muita fila atrás da gente Aí quando assim que dá uma brecha Dá pra separar a carga Joga, para a carga, deixa passar e depois volta Até quantos metros que exige Só um batedor? Tem alguns tipos de mercadoria que tem dois batedores Na frente e atrás Depende do comprimento E a rodovia também A metral específica eu vou mais pela licença A licença da NIT Estipula lá quantas escoltas são E dependendo também O tipo de material que eu carrego Agora a outra grande Se fosse um comboio Teria que ter mais no caso, mais um batedor Não, depende de largura Tipo que nem quando o senhor tá puxando pá eólica Lá que vai dois, três, quatro caminhões Daquele, eu acho que precisa De mais um batedor ou não? Não, a pá eólica são duas escoltas Uma na frente, né? Prevendo os obstáculos E o atrás que é pra respaldar a ponta Né? Então ele fica na ponta da haste É, evitando que Um baú, alguém entre ali de baixo Acaba perfurando E você tem comunicação com o motorista daqui O rádio? Tem, a rádio é a rádio comunicadora A polícia, todo mundo é Consegue se comunicar A filha tá grande Aí encosta Pode liberar o trânsito aí Libera Agora é igual coisa Deixa uma dica pra turma aí Quando veio a carga Escoltado por polícia Não passa não Não passa não Vai em dois Vai em dois Um na direção E um com a caneta e a prancheta na mão Ah, mas é Se o cara passou Já pergunta pro batedor Se autorizou ele passar? Não Não, pronto Não Não sei que for um veículo Tipo uma ambulância Alguma coisa que tá em ocorrência Alguma coisa Vai uma ambulância aí Vai passar uma ambulância Aí tem que ser Comunicado Aí o guarda pode mandar passar Aí quando entra um Atende passar Pergunta Se autorizou? Não Tem que ter muita E aí já fica Um com a prancheta Só pra adotar as placas E vocês fazem uma Uma pré-programação de trecho Já é feito Ou vocês vão no escuro Ah, tem que ir em tal lugar Ou é feito assim Não Já vai Já é feito A licença É igual a gente também ali Determina o caminho As rodovias E o local que você vai passar É do nascer ao pôr do sol É E também é Cheio de restrição Rodovias estaduais Não é todos que tem Só algumas rodovias Rodovias federais Rodovias duplicadas Com divisão física No meio que No caso é só a Dutra Você pode rodar A determinado horário E também vai muito Do bom senso Do policial rodoviário Dependendo da situação Feriado Natal Ano novo Tudo tem restrição Também tem que ficar parado A mesma coisa E as pontes É perigoso de passar com elas? Não Quando é carga Com largura Com largura Aí tem que passar A escolta tem que passar Segurar o trânsito Do outro lado Pra você passar sozinho Você já com medo da pista Aí acontece o cara Vem lá e vê a escolta E joga pra cima Eu quando Eu quando Eu fazia o Mercosul Eu tava vindo lá De Tiago de Fogo De Argentina Eu tava na doana Ali em Passos de Los Libres E o cara tava com Um Mack Aqueles Americano Ele tava com um Transformador em cima Ele disse que Iam levar seis meses Pra vir de Porto Alegre Até São Paulo É porque Esse transformador Deve ser na faixa 400 e pouca tonelada E ele falou que Em determinados lugares Às vezes Ele chega a ficar 15, 20 Até um mês parado Tem que calçar as pontes Por baixo pra ele passar E às vezes tem lugar Que tem que chamar Até a companhia elétrica Terrem pra tirar Os fios Alguma coisa Confere isso aí Isso também Não é do Você chega lá no guardão Bora que nós Isso aí Chama-se uma operação E eles Pelo que ele me falou Diz que tem que ter Muita paciência com eles Porque Eles não gostam muito Disso não Fazer esse serviço Porque é muito demorado Quando é uma coisa Tem que desligar Tirar farol Tirar Passarela Por exemplo E levantar Quando dá pra você desviar Travar uns quintais Pra levantar Pra você passar Vamos cortando os fios Ligando Então é muito demorado Para as ocorrências Ali em General Carneiro Santa Catarina Tinha um que ele tava Com um mês e 20 dias Lá parado Esperando A polícia Acertar o dia certo Pra eles Poder seguir em frente Eu cheguei E conversei Com ele Falei Não faz Tá fazendo Quase um mês e 20 dias Que eu tô aqui Falei Mas o que que deu Eu falei Não tem que esperar A Fala bem A vontade dos guardas Até a hora Que eles acharem O dia certo O dia determinado O dia calmo Pra poder ir Eles são obrigados a ir Porque é uma situação Que vai ter que ser transportada E essa é uma carga indivisível Que não tem como fracionar É que muitas vezes Fica seguida assim Muitas vezes Só tem um ou dois Na base Exatamente Não tem aquela equipe De três, quatro Às vezes Tem quase cinco Cidade pequena Exatamente Rodovia pequena Quando tá em dois Assim É muito difícil É desativar Um bocado de base Também Não acontece De quebrar No meio Não Ela balança É que a minha Ela tem É o mesmo sistema Aquela lá É com slider Só que ele é curtinho Quando eu desengato Lá Vou lá Destravo ela Seguro Recolho o slider Também Corre É o mesmo sistema Eu acho É o mesmo sistema Dessa aí Ela corre Mas que bacana Legal ficar conhecendo O trabalho de vocês Principalmente o pessoal Que faz a escota Aí eu agradeço No caso O seu lá É automático É o meu Automatizado O seu não é automático Ele não puxa sozinho Não Ah não O meu é O slider Você diz Não Eu tenho que ir lá Descer lá Eu desço Puxo no botão Aí o pistão Destrava ele Daí eu seguro No freio da carreta E puxo o cavalinho Pra frente E ele abre Aí eu desço De novo Aperto o botão Ele o pistão abre Vai no furo Daí ele trava É o mesmo sistema Dessaquilo ali Que é o slider Mas eu agradeço Da informação de vocês O pessoal vai ficar curioso Ver aí É uma configuração diferente Não, mas bem legal Bacana Bacana Curioso Interessante Tá bom A galera pra ter paciência Que a gente tá trabalhando também Não quer atrapalhar O ser humano é assim Rapaz Ele Eu sempre comento Nos meus vídeos Que é uma loucura total A gente que vê nas estradas A gente vê tanta pressa Aí quando você vê um carro tombado Com uma família Com criança Aí ó Por causa de um segundo Às vezes Tudo pode mudar Por causa de um menor E perna vira em um segundo É É É muito isso aí Principalmente veículo de grande porte Que é O motorista aí De Da rodovia Ele tem que entender Que É difícil puxar um trem Entendeu Então é Um pouquinho de paciência Não custa nada Deixa o carro manobrar Logo logo vai ter uma terceira faixa Alguma coisa O cara sai Só tirar ele fora Ele alinhou Ele não vai prender O que eu digo O que eu digo sempre Cara Que É 90% Ele não quer ninguém atrás Empurrando ele E não quer ninguém na frente Ele quer estar sozinho Eu não quero caminhão na minha frente Não quero caminhão me empurrando Não quero carro Eu quero andar sozinho Porque O que interessa Para mim É eu estar fluindo Dane-se os outros A maioria pensa assim Estou errado Não é verdade Me implica O cara vem te empurrando Como você dá Mas deixa ele para Quando ele passa Ele cai para 40 50 para te apunhar Mas é assim Ele não quer ver ninguém Empurrando E não quer ninguém na frente Principalmente automóveis E até caminhões mesmo A gente vê Não adianta ele dizer Que não tem Porque desse jeito Você pega Pega uma O que Chega a tremer Que nem a gente Agora eu trabalho com leve Mas eu trabalhava com bobina Pesada O que chega a tremer Rapaz É você pegar Uma pista simples Com um caminhão desse aqui Porque te arrepia De ver a cagada Que o povo faz Para te passar Chega a arrepiar Ultrapassa em curva Já tem a placa Lá atrás Não cara Ninguém lê aqui Lá Ninguém lê Ninguém está nem aí Se é 30, 50 metros O guarda ainda briga Ó Placa refletiva Lá atrás Não é O Deus o livrelei Mas ninguém Porque quando você pega Uma pista simples Tipo Rio, Bahia Outra aí Um caminhão desse aqui Um 30 metros Tom pesado Aqui nessa via O pessoal da Espolir Da Geovanela Pesado Cara Chega a dar medo De ver Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora Cara De sair uma terceira faixa Eu faço igual o senhor Você viu que está muita gente Eu abro para ali Para não ver Acidente Porque cara Eles ultrapassam Pela direita Pela esquerda Fazem de tudo Para ultrapassar você Não tenha paciência De esperar Não puta Daqui 5, 6 minutos Vem uma terceira faixa O cara vai E eu vou embora E caminhão Não é só automóvel Não É caminhão mesmo O cara vem socando Ali E vem empurrando E vem abrindo E vem abrindo Tipo dizendo Sai da frente Filho da puta Sai da frente E abre E joga para o acostamento Para dizer assim Pô cara Eu quero passar Cara o que você pode fazer Você não pode Não tem Aí o cara te passa Primeiro posto ele entra Entra Lá para Daí você passa Eu observo muito isso aí O cara te passa 3, 4 vezes Durante o dia Você está atrapalhando Exatamente Você para o posto Para dormir E lá E o medo que dá A gente estava Numa puxada aqui De Atibaia Para Buranas Paiólica Aí estava saindo Uns 3 ou 4 Cada paiólica 65 metros Com duas escolas Quando chegava Na Rio Bahia Aí tem aquele comboiozinho Dos amigos Rapaz Bota no meio Joga essa pá para o mato Empurra aí para o cara O cara faz isso No rádio Aí está lá empurrando Você está na ponta da pá O carro está te empurrando Aí o carro está vindo Ele não vê a ponta da pá No baú dele Só o carro Não vê a ponta Só o carro está lá O carro não vê Rapaz O trapa Você joga esse carro para o mato Aquele trechinho Que você pega ali De GQ Até em cima ali Porções Subindo Meu Deus do céu Ali é aquilo ali Não tem lei Não tem lei Aquilo ali Cara se você A vez o cara Vai te ultrapassar O outro Vai pelo acostamento Ultrapassando Aquele que está te ultrapassando E o outro E o outro Junto Vai pelo acostamento Você sabe Você já viram isso Igual o caso Você sai Ou não tem terceira Tem terceira faixa Sai Se não tiver Não bota a perna para fora Não É multa Não pode É proibido Só que você vai falar isso Eu falei Lá naquela Rio Bahia Não tem essa lei Lá tem uma lei própria Ou você joga para o acostamento Ou os caras te matam Joga em cima de você Eu já tive quase Exatamente Tem situação Você está ali na tua faixa Aí está vindo o outro Lá Te ultrapassando E vai descendo o outro Lá doido De ponta a cabeça Ou você joga para o acostamento Ou você se mata Eu uma vez contando Não tem lei Eu dei de cara Com o que tem Aí eu cansei de falar Aí o Bahia Ela tem lei própria Ninguém vê faixa Ninguém vê faixa dupla Nada Ou você Entra no esquema Ou você morre Porque ali O cara ultrapassa de dois Ultrapassa de frente Antes de chegar em Fira de Santana O cara veio Estava chovendo Um tanque Um Trinta metros Tanque Com os eixos levantados Aquela garoazinha Escolta passou A ponte Sinalizou para ele segurar Eu conheci essa Aquela pontezinha lá em cima Eu entrei na ponte Porque eu não entro O cara de estampa lá O cara disse Como é que para Aí veio Eu só juntei Não foi Foi morri 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 O cara veio Quando ele viu Que trazia bater de frente Ele tirou Ele tirou e desceu Ele desceu Ele lá embaixo Desceu no caminhão E o outro motorista O outro e o outro O que é que aconteceu Com o outro motorista A gente me matava Eu em cima da ponte Eu em cima da ponte Aí quando ele viu Que ele bateu de frente Ele quebrou na cabeça Da ponte E aquela subidinha Quando você vem de lá pra cá Que você passa a cana do Sales Ali Que passa a pontinha ali Aí você começa a subir ali Agonia daquele povo ali Porque ali pesa né Se tiver pesado ali É 10 por hora Cara E daí veio os caras Porque ela descendo E os que vem lá de cima Vem a milhão né Os caras descem com força E saber ter quebrado a moga E ter que parar lá embaixo E daí quando você tá subindo pesado Os caras O cara ultrapassa de 2 De 3 É Ultrapassa 2 colados Um em você E mais outro pelo acostamento E aí é que ali Tem o posto lá em cima né E eu já cansei de ver De manhã normalmente 9, 10 horas Os guardas sempre tão descendo lá Aí eu já vi negro Levar cada um ali Nossa Se o guarda pegar Já viu cara Que ali os caras não tem passeio Porque ali não tem como Praticamente não tem visão Pra você ultrapassar Então o cara Deu uma brechinha e ele vai É tudo proibido de ultrapassagem Mas deu uma brechinha e vai E daí vem os caras descendo A 110 lá de cima 120 É líquida a coisa Como vocês sabem disso Aquela Rio Bahia Descendo é onde está Eu vejo aqui Essa última viagem Eu tava tendo Infrotação de 5 metros de largura Tinha um caminhão quebrado A escolta passou Sinalizou lá em cima Pode vir que tá limpo Tô acontando Eu tava no meio do caminhão Viu um baú de lá pra cá Acho que ele tava vazio Rapaz Esse cara me juntou no freio Vem queimando o pneu E jogou pra lá Vai Tá bem no mato Eu tava pariado com o outro E a peça tava sobrando Um metro e meio Pra pular Será que vai morrer Eu sei que O pessoal meio parado Eles pularam no meio do mato E eles se operando Você é dono Nossa Passou no meio da canaleta Comigo Passou A gente vê cada loucura Outro lugar Você tá no leve É um perigo Você pisou Vai Vai chiar mesmo Vai chiar mesmo Isso aqui ó Essa cinta aí É só pra enfeite Porque se você der uma freada Isso aqui vai arrancar A gabinha e tudo O que é que eu fiz aqui? Ele vem arrastando É tudo Aqui a corrente E forquê a do meio Ah tá Entendeu? Ela ficou trançada Tem quatro correntes Ela segura Mas eu digo Em situação bem complicada Isso aqui de segura não Descarregou? Não Tá rodando ali Isso aqui não segura não A corrente segura A corrente segura Outro trechinho ali É a Serra do Mutun De Jiquiés Vindo ali até Jaguacara ali Que é aquela estrada Aquela piscinha estreitinha Eu já vi de gente Ficando aquelas valetas ali Mas é um negócio Se você ficar beirando O coiro O cara vem Vem o outro lá E joga isso Você não quer bater Você pegou a valeta E cai do buraco Aí eu já falei Carinho e de Eu não vou sozinho Porque o cara vai embora Você fica lá na valeta Exatamente Eu jogo no meio Da outra faixa ali E não deixa ele passar Porque tem uns pedaços Que ele é curvado E você não consegue Você consegue o caminho Que é articulado Você vê que você Corta Olha o que você Corta Isso aqui Isso aqui eu tô Não Mas a mesma Ela pega mais da metade Mas mesmo assim Aquela ali Você sabe que a faixa Ela é estreita Se eu acompanhar a faixa A segunda carreta cai Teve um parceiro nosso Meu lá que caiu Com a segunda carreta E puxou ele pra fora E ali o pessoal vem O que tá leve ali Aí você pra não perder O espelho Você vai se espremer muito Aí vem descendo O outro louco de lá Que ali as pistas Tudo estreitinha Ali que já deu De acidente também Aí o cara vai fazer Vai ficar pra cima Vai pra cima E pra não bater Você já vai pra valer Vai cair ele Vai embora Aí fica rindo Você lá Pessoal vamos ter Cuidado isso aí É que a gente tava Se batendo Esse pato de papo Legal aí com eles Pra vocês terem uma ideia Da noção Do perigo Que é trabalhar Com esse material Com esse tipo de coisa Toda carga é perigosa Toda carga requer Um pouco de cuidado Agora quando você encontra Um veículo Com um veículo Batedor Dê uma atenção especial Porque Tá pra proteger É carga grande Carga excedente Estamos aí pra auxiliar O trânsito Exatamente Não é pra prejudicar Ninguém né Não é pra prejudicar Ninguém É pra te ajudar Você tá Conversando com seu filho Com sua filha Exatamente Não pode Mas às vezes A pessoa tá olhando Um zap Exatamente Então se você tá aí Tá aí na estrada É pra cuidar Pra proteger a carga Exato A gente já acompanha Muitos vídeos bons Parece que na internet Espera aí galera Um abraço aí Valeu Obrigado aí Do senhor ter dado Essa entrevista pra nós E contado um pouquinho Da história aí Chico e bacanizada Sonde bom